Eu não sei se a luz vai ficar muito top, mas em consideração, todos vocês, um abraço. E quem deve achar isso, para essa imagem, para encerrar o vídeo de vez, família, segue a gente no tique e no cu. É até meio sem anexo, sem imagem, o que comprovar e postar, mas se você segue a gente, se é a praia lá do litoral, se é a praia que... Simples e rápido, jogador de bola, jogou naquela...